Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 261 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e nessa semana temos um belo de um bate-papo, rapaz, trouxemos aqui para vocês o meio pesado número 2 do planeta, Thiago Santos, o Marreta, meu querido Carrano, essa resenha promete, hein? Ah, com certeza, estou bem feliz, essa série nossa de entrevistas tem dado um resultado bacana com o público, o pessoal tem gostado de ouvir mais, entender um pouco mais a mentalidade dos atletas, o que faz eles serem como eles são, bem-sucedidos, enfim, estão aí competindo no mais alto nível e mais uma vez a gente tem um baita convidado a aproveitar e agradecer de cara o Thiago Marreta por aceitar o convite estar aqui conosco. Thiago Santos, como vai, querido? Como é que está essa força? Beleza, Renato, Lucas, obrigado pelo convite aí, quero dizer que eu sou um cara que costuma acompanhar realmente o trabalho de vocês no YouTube, os vídeos que vocês fazem comentando depois da luta e vocês fazem um trabalho bem bacana, então antes de mais nada, queria dar um parabéns aí para vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado a você. Marreta, a primeira pergunta é a seguinte, eu vi uma entrevista no PVT do seu preparador físico, o Everton Oliveira, ele dizendo que o seu último campe para a luta com o Glover foi um dos trabalhos mais difíceis da carreira dele, todas as dificuldades e limitações de te deixar pronto depois de operar os dois joelhos, porque além da parte palpável de reforçar a musculatura, sua perna tinha uma defasagem grande, parece, tem também toda a parte psicológica, como é que você volta a chutar com toda a força depois de tanta dor, tanto tempo parado, tanta incerteza. A minha pergunta é a seguinte, é possível ser exatamente o mesmo lutador antes de cirurgias tão complicadas que tem muita gente que nem volta delas e se você teve algum acompanhamento, algum trabalho psicológico para superar e conseguir voltar? Então, cara, possível é, mas isso demanda tempo, assim, isso não é simples, porque além da parte física, você tem um bloqueio psicológico muito grande que fica, sabe? É um trauma que você sofre e tudo que você passou, toda a dor que você sentiu, né? Fica. Não tem como dizer que não fica. Então, é um trabalho que é possível, mas é um trabalho longo, a longo prazo, assim, não é simples. Assim, eu tinha um excelente acompanhamento, meu preparador físico. Eu, particularmente, não faço nada de psicológico e tal, assim, mas eu acho legal, assim, a pessoa poder fazer também seria legal, assim, porque eu não me adapto muito a essas coisas, não. Ter uma namorada que é lutadora também entende esse dia a dia, facilita nesse ponto? Ah, eu acho que não é só porque é por ter uma namorada lutadora, é pela pessoa que está ao seu lado, né? Pela pessoa que ela é, que a Iana é pra mim. Então, ela é uma pessoa incrível, que me ajuda em tudo, em todos os aspectos. Então, independente dela ser lutadora ou não, é pela pessoa que ela é. Então, é por isso que a gente está junto até hoje, assim, é uma pessoa, uma companheira, realmente, que tem me feito muito bem. Ô, Thiago, você luta no dia 6 de março agora com o Alexander Hatic, né? Que é um cara austríaco aí, muito promissor, mas que também treinou um pouco por um tempo na América Top Team. Eu queria saber se vocês chegaram a treinar juntos, assim, mesmo, mesmo, né? Na mesma sessão de treinamento. E, independentemente da sua resposta ser sim ou não, eu imagino que você já deve ter perguntado aí pelos corredores, acompanhou as lutas dele também, pra saber o que vai vir por aí. Então, o que você acha que ele tem de ponto forte, de ponto fraco? O que dá pra você explorar nessa luta do dia 6? Então, a gente nunca chegou a fazer sparring, né? Por desencontros, assim, não por nada, mas realmente por desencontros. Aqui a gente treina com todo mundo. Principalmente eu, eu não recuso treino, eu treino com todo mundo, com, de repente, possíveis adversários. Por exemplo, agora eu tô treinando com... Fiz alguns sparras com Nikita Krylov, que é um cara da minha categoria, entendeu? Então, por mim, não tem problema. Só que, assim, a gente desencontra. Uma vez ele chegou pro camp, eu tinha acabado de lutar, fui embora pro Brasil. E desencontros desse tipo. A gente chegou a treinar uma vez, drill, somente drill, de wrestling. Tipo, posição, treinar posição ali e tal. E foi só o que a gente fez. Então, a gente nunca chegou a treinar junto por desencontros mesmo. Mas eu já vim assistindo as lutas dele, eu assisto as lutas do pessoal da minha categoria. Eu costumo assistir. E já vim assistindo ele há muito tempo, sabia que era um possível adversário. Claro, ele treinou com alguns caras aqui que eu treino hoje. Assim, não tem novidade, né, cara? É o que a gente vê na luta. É ele. É um cara agressivo. Chuta bastante. Tem um vigor físico bom. Principalmente no primeiro round. É isso, assim. Entendeu? Ele é um striker. Se aventura no wrestling também. Como na última luta. Botou o Smith pra baixo e tal. Mas ele é... A característica dele é strike. Entendeu? Ele é um strike. Então, é o que a gente sabe dele. Tem um kicker, né? Um cara que chuta bastante. Ele tem 40 lutas de kickboxing. Assim como você também chuta bastante. Nesse ponto, né? Ainda de recuperação. É bom ou ruim na sua cabeça? Ah, é claro que eu vou ter que tomar mais cuidado, né? Eu tô me preparando pra isso. Mas, mesmo sem o joelho. Ninguém gosta de ficar tomando chute nas pernas. Você viu aí, agora, no evento passado, o que aconteceu com o Conor Magrego. Entendeu? Isso, independente de lesão, uma lesão, dois, três chutes bem dados ali já muda. Pode mudar a história da luta. Então, independente da cirurgia, eu não vou querer ficar tomando chute nas pernas. Né? Então, eu tô trabalhando pra isso. Pra evitar isso. Boa. Marreta, como é que você lida com pressão, né? Agora, acredito que seja um desses momentos. Porque, depois das lutas com o Glover e com o John Jones, o resultado pra você seguir vivo na corrida pelo título é importante, né? Mas, também lembro quando você vinha de derrota pro César Mutante. Você era uma das maiores zebras daquela noite contra o Rony Marques. Você agarrou ali o emprego na unha, né? Com aquele chute na linha de cindura. Eu lembro muito bem. Tava bem próximo do octógono. Como é que você gere na sua cabeça a ansiedade, o medo e a incerteza que é comum entre todos os lutadores, praticamente todas as pessoas, né? Mike Tyson fala muito de como ele morria de medo subindo pro ringue, né? Ah, cara. Não é a primeira vez que eu tô nessa situação, entendeu? Já estive... Eu me considero um veterano do UFC. Já estive em situações ruins algumas vezes no UFC. Como não só depois dessa derrota na estreia com o Mutante. Depois eu tive duas derrotas pro Musashi e pro... Spice. O Spice. Então eu já estive nessa situação e agora novamente tô vindo de duas derrotas. Né? Quando eu falo isso as pessoas falam, ah, mas a derrota é do Jones. Mas pra mim é duas derrotas. Quando você abre o Chordog é de duas derrotas. Pra mim é... Não tem desculpa. Então eu já estive nessa situação duas vezes. A pressão, ela sempre existe, cara. Mas como que eu lido com ela? Treinando. Treinando pra caramba. E vendo os resultados. Fazendo tudo que eu tenho que fazer. Tudo que eu posso fazer. Só isso tá nas minhas mãos, entendeu? Lá no dia da luta... Ninguém sabe. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. Luta é luta. Mas o presente eu posso fazer. Que é ver os meus erros, corrigir, treinar. Entendeu? É o que eu faço. É o que eu foco. Foco no presente. Fazer o meu. Corrigir os erros. Aprender coisas novas. E aí no dia da luta é botar em prática. Me divertir. E deixar nas mãos de Deus. E seja o que Deus quiser, entendeu? Ô Marreta, você teve um dos maiores saltos de resultado. Eu não gosto muito de falar salto de qualidade. Porque pra saber, né? A gente teria que estar vivendo o dia a dia ali da academia. Saber como é que tava a sua preparação pra todas as lutas. Mas em termos de resultado, você deu um dos saltos mais fantásticos aí dos últimos anos no UFC. Principalmente entre atletas brasileiros. E isso aconteceu, de maneira coincidente ou não, quando você mudou pra categoria até 93 quilos. Eu queria saber de você quão importante foi essa decisão de subir pros meio pesados. Muita gente, às vezes, acha que esse é um caminho não natural, né? Quase todos os atletas, quando pensam em mudar de categoria, pensam em descer. E qual foi o momento que te deu o estalo que você falou Cara, não dá pra eu ficar aqui no 84, eu realmente tenho que lutar de 93. Então, foi uma luta que eu fiz até... Eu já tava sofrendo bastante. O pessoal que me acompanhava via o sofrimento pra eu bater os 84 quilos. Até fizeram uma matéria de uma perca de peso minha. Então, pra mim, era muito sofrido. Apesar de eu não ser tão grande, mas eu tenho a ossatura muito densa, entendeu? Então, eu não tenho muito o que perder, eu já sou seco, eu costumo me alimentar bem. Então, os últimos quilos ali, é muito difícil pra mim, eu sofria bastante. E teve uma luta que eu senti fortes dores nos rins. Então, depois dessa luta que eu decidi fazer a primeira luta até 93 quilos. E aí, me senti muito bem. E aí, decidi continuar. Mas o importante não foi só isso, da questão da perca de peso, de sentir mal. Mas no período de treinamento também. Porque dois meses antes, eu tinha que começar uma dieta. E isso mudava o meu treino. Porque eu me sentia fraco, mal-humorado. Então, sabe, não ficava um negócio prazeroso. Hoje em dia, pô, eu tomo um cafezão da manhã, pô, vou pra academia sorrindo. Pô, e antigamente era diferente, já, pô, já comia, acordava, comia aquele café da manhã minguado. Pô, já é pra academia de mal-humor, sabe o que é? Não é, aí, pô, a força... Saco vazio não para em pé, né? É, sabe o que é? Então, aí, mudou tudo assim, mudou pra melhor. Teve alguma coisa técnica também que aconteceu nesse meio tempo? Assim, a gente fala, porque foi, acho que a coisa mais marcante que aconteceu foi você mudar de categoria. Mas teve alguma coisa assim, talvez pelo seu estado de espírito, como você falou, né? A sua... Você estava um pouquinho mais presente ali, mais à vontade. Mas teve alguma outra coisa que você mudou também, que você achou? Ou foi realmente só essa diferença física? O resto era o que você já tinha e já estava ali? Deixa eu adicionar só um ponto aqui, Marreta. O Durinho falou aqui no podcast também que muda muito os treinos. É exatamente isso que você falou, né? Muda muito os treinos, o rendimento na academia dele de peso leve pra meio médio, né? Com, na teoria, 7 quilos a mais ou até mais do que isso. E que, assim, existe uma coisa psicológica, né? Porque se você está indo muito bem na academia, batendo nos caras, indo bem nos sparrings, a sua confiança cresce. Se você está desnutrido ali, sem água no corpo e você está apanhando, a confiança cai, né? É, exatamente. É o que aconteceu. Você não curte o treino. Só que quando é, porra... Você vê o cara, porra, mais forte que você, você se sente fraco. Aí o negócio começa a afetar a tua cabeça. Pô, como é que eu vou lutar assim, cara? Não estou conseguindo, sabe? Chegar numa posição boa e tal. Pô, o cara... Meu irmão me raspa com facilidade. O cara, pô, me inverte uma posição, pô, fácil, como se eu fosse um brinquedo. Então, essas coisas vão entrando na tua cabeça, né? Quando você está bem alimentado, você presta atenção mais no treino. Você aproveita aquele momento, curte aquele momento, aprende. E, pô, você vê a força, pô, não está diminuindo. Você está perto da luta, mas, pô, você ainda está bem, cara. Está trocando força, está batendo forte. Para mim, antigamente, cara, um mês da luta, três semanas, pô, já treinava e parecia um doente. Marieta, você vencendo o Rakic, mantém a segunda posição no ranking, né? E aí, teria que esperar os outros resultados, porque a categoria está meio embolada. Embolada porque o Adesanya vai subir. O que você acha que vai acontecer entre Blachowicz, que foi um cara que você conhece, já estudou, já venceu, e o próprio Adesanya? O Glover, por exemplo, diz abertamente que é melhor torcer para o polonês, né? Porque se o Adesanya vence, vai ter que voltar para o peso médio, e embola mais a categoria, o Glover até disse que torce para que essa luta não aconteça, tem uma lesão, alguma coisa do tipo. O que você acha que vai acontecer? Ah, é claro que acho que toda a categoria meio pesada vai estar torcendo para o Ian Blachowicz, né, cara? A gente quer que a fila ande, né, cara? Então, tendo um cara de outra categoria campeão, é, pô, a certeza de que o negócio vai andar mais devagar. Então, é claro que a gente vai estar na torcida, mas se eu fosse botar o meu real, né, eu dou um leve favoritismo para o Adesanya. Vocês acham que eles vão trocar em pé e o Adesanya é o quê? Mais rápido, mais habilidoso? É, eu acho que o Adesanya é mais habilidoso, mais rápido, sabe, mais preciso. O Ian, ele tem o poder de nocaute, né, tem o boxe bom também, sem dúvidas. Com certeza, se ele tocar, o Adesanya vai sentar e pode acabar a luta, mas eu não vejo o Ian conseguindo botar o Adesanya para baixo. Eu vejo eles trocando em pé e em pé. A agilidade do Adesanya, a habilidade e a experiência dele no kickboxing, eu acho que vai falar mais alto. A envergadura, tudo isso, eu acho que ele leva uma vantagem. É, foi mais ou menos o seu caso, né, quando você lutou com o Ian, né, você é um cara que vinha da categoria de baixo, você estava mais rápido do que ele. Você acha que o Adesanya pode repetir esse efeito? E você ficou impressionado com o que o Adesanya fez com borrachinha, por exemplo? Primeiro, o Ian, eu acho que o Adesanya, ele não vai repetir o que eu fiz porque ele não tem tanto poder de nocaute, assim, para nocautear um meio pesado, eu acho. Assim, com um golpe singular, como eu fiz com o Ian. Eu acho que ele vai cortando, ele vai machucando o Ian, né, e mais para frente, sim, ele pode até nocautear o Ian com dois, três golpes. Então, eu não vejo ele nocauteando assim, igual ele fez com o Paulo Costa, não. E a luta dele com o Paulo Costa, não, não me surpreendeu, não. Assim, não, surpreendeu da maneira que foi. O nocaute, assim, é tão rápido. Eu, na minha, quando o pessoal perguntou quem se acha e tal, eu falei que a mesma coisa que eu falei com a luta do Ian. Eu acho, eu achava o Adesanya um leve favoritismo contra o Paulo Costa também, por causa disso, por causa da movimentação, da agilidade, mais armas, né, do chute, low kick, agilidade, a movimentação. Então, eu achava que ele levava a vantagem, assim como ele leva a vantagem com o Ian. Ô, Marreta, você falou mais cedo sobre a luta do John Jones, eu fiquei com isso na cabeça. Você comentou, né, sobre a sua visão dessa luta, assim, falou que mesmo as pessoas, é, dizendo, né, que pra você que aquela derrota não conta, você olha pelo que tá no Sherdog, né, no Otapology e tal, e tá lá a derrota. Mas eu queria saber de você, assim, tirando essa questão do resultado, o que que essa luta e essa experiência te ensinou, né? Como é que foi lutar pra você com um cara que é considerado por muitos como o melhor lutador de todos os tempos, e você viu ele como um mortal ali na sua frente? Assim, você falou, cara, realmente, passado tudo que passou, assim, dá pra ganhar mesmo? Esse cara aqui, ele não é também essa coisa toda? Não, assim, não é que eu subestimei ele, mas, assim, eu tinha noção de quem eu tava lutando, mas, por incrível que pareça, foi a luta que eu tava mais tranquilo. Assim, quando a luta contra o Yamba, a coisa que eu tava muito nervoso, outras lutas também, mas com a do Jones, foi a luta que eu tava mais tranquilo, cara, foi estranho, assim, é estranho falar, mas é a verdade, eu falo pras pessoas, é, foi a luta que eu tava mais tranquilo, eu acho que eu tava tão, sabe, eu me preparei tanto, minha mente pra aquilo, pra aquele momento, os treinos foram perfeitos, assim, a gente conseguiu pôr uns parres bons, e a gente conseguiu um cara muito parecido com o Jones, o cara não é nem profissional de MMA, agora ele tem duas lutas profissionais, mas na época ele não tinha luta profissional ainda, e o cara, mas o cara, ele fazia um drill comigo, da movimentação do Jones, de tudo, eu não podia bater nele muito forte, apesar dele ser peso pesado, só que ele era amador, ele não tava acostumado a tomar pancada, e ele não conseguia fazer sparring comigo. Você não pode desmaiar seu único sparring, né, não pode fazer isso. É, como diz o mestre Kona, quando eu faço alguma coisa assim, ele fala, não estraga o brinquedo, senão você vai perder. Aí eu tenho que ter um pouco de cuidado com meus sparring, aí ele só fez essa parte de drill, sabe, cara, então, assim, quando eu entrei lá com o Jones, eu tava, cara, assim, parecia que não era novidade pra mim, parece que eu já tinha feito aquilo, sabe, eu tava curtinho no momento, tava, sabe, caraca, eu tô aqui, pô, chegou o meu momento, e eu tô pronto, chegou na hora certa, eu tô prontinho pra isso. Então, tava, foi a luta que eu fiquei mais tranquilo assim, cara, sabe? E como você processa na cabeça essa ideia de ter ficado muito perto de ser campeão do mundo? Eu lembro que quando a luta acabou, a primeira coisa que eu pensei é, cara, será que o Marreto é campeão do mundo? Porque eu não... Eu sabia que tinha sido 3x2, mas eu não sabia pra quem, né? Foi uma coisa realmente muito milimérica. Se tivesse saído um 3x2 pra ele, seria um resultado extremamente aceitável, né? Aceitável. E a gente não tava com o scout no momento ali, eu falei, cara, pode ser que o Marreto é campeão do mundo, né? Como fica essa sensação na sua cabeça? É mais um sim, é possível, eu posso ser campeão do mundo, faltou um detalhe, talvez, ou talvez é o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou tem aquele luto, o lamento, de não ter concretizado naquele momento ali que tava tão perto. Não, assim, cara, depois da luta, assim, dias depois e tal, eu fiquei, assim, claro, eu fiquei frustrado, com certeza, porque, né, aquele quase, pô, você quase conseguiu. Então, assim, eu fiquei frustrado, com certeza, mas depois eu fui entendendo mais as coisas, sabe? Assim, você vai amadurecendo, né, cara? Eu acabei de fazer 37 anos, e você começa a entender as coisas, sabe? Então, hoje em dia, pra mim, é claro que eu quero muito me tornar campeão, eu quero muito o cinturão, mas, assim, pra mim, cara, o campeão, você ser campeão, é muito mais do que botar um metal na cintura. Então, assim, todo o legado que eu construí, ainda vou construir, assim, eu vejo que eu tenho feito as coisas certas, sabe, cara? Então, eu tô muito feliz, assim, com a minha carreira, independente de tudo, assim, eu sou muito irrealizado, sabe? Pelo exemplo que eu dou pra minha mãe, pro meu filho, pros jovens que me assistem. Então, isso pra mim é muito importante. Eu não vou mudar isso, eu não penso em mudar isso. Né? Assim, eu vejo o quanto as pessoas se inspiram em mim, sabe? Na minha história de vida, em tudo que eu já passei na minha vida e superei, e serve de inspiração pra algumas pessoas, sabe? Então, assim, eu sou realizado, eu sou feliz, eu só quero dar continuidade a esse trabalho, né? E outras coisas que eu faço por fora, de ajudar as crianças carentes, comunidade, outras coisas que eu faço que eu faço por prazer, e é isso que me deixa feliz, que me satisfaz. Hoje em dia, eu entendo tudo, os planos de Deus, assim, eu aceito de boa. Na época, eu fiquei frustrado, mas hoje em dia, eu entendo, entendeu? Era o que era pra ser, foi uma grande luta, eu mostrei superação, mostrei garra, mostrei que ninguém é imbatível, invencível, não existe isso. Então, hoje em dia, eu tô realizado, vou continuar a minha caminhada, brigando pelo cinturão, com certeza, e continuar sendo a pessoa que eu sou. Isso, pra mim, é mais importante. Como um cara que conhece tão bem o Jones, você acha que ele tem condições de ser campeão dos pesos pesados ou o buraco é mais embaixo? Cara, eu acho que tem, sim. Ah, mas ele tem, ele é novo, é um lutador muito inteligente, isso aí, sem dúvida, ele é inteligente, ele é muito inteligente, eu posso falar isso, ele tem noção de tudo que ele faz, sabe? Tem calma, tem tranquilidade, ele é um grande lutador, isso é indiscutível. E eu acho que ele pode usar tudo isso, toda essa experiência dele nos pesos pesados, já se eu falo, entendeu? Eu acho que, ainda mais agora com novos desafios, com certeza ele vai estar mais motivado, mais animado, eu acho que ele vai se dar bem, cara, eu acho. É, agora para terminar, Marreta, perguntinhas rápidas aqui dos membros do canal do Sexto Round, essa primeira sua, Carrano? É, sim, olha, o Eduardo Ribeiro, né, que é nosso membro aí do canal do Sexto Round, pergunta para você, Marreta, quanto o exército ajudou você a superar os desafios aí dentro da luta? Ah, ajudou bastante, cara, ajudou a ser a pessoa que eu sou, até a cabeça que eu tenho, né, é, me ajudou bastante, cara, assim, eu sinto uma falta, a gente assiste filmes aqui, eu fico, cara, quando eu assisto um filme, assim, eu fico parado, assim, na televisão, aí conto as histórias, tudo que eu passei no exército, tal, conto para a Ana aqui, ela fica impressionada, e tal, não sei o que, mas eu sinto falta, é bem legal, assim, o companheirismo, é, pô, você aprende muita coisa, cara, você, sabe, eu falava para ela as coisas que eu passei lá, ela fala, mas para que isso? Eu falei, é, cara, você, você só conhece um soldado, você só conhece um guerreiro, quando ele está numa situação mais difícil possível, é por isso que eles te colocam numa situação mais difícil possível, porque aí eles separam quem quer e quem não quer, entendeu? Então, eu aprendi muita coisa, assim, quando você vai lutar, é como se eu fosse para uma missão, como se eu fosse para uma guerra, assim, eu trabalho bem, eu trago isso, assim, para a luta também. O Lucas Viana está perguntando aqui o que você acha do Kevin Holland, né, que foi um dos seus adversários como peso médio, agora está bombando, né, teve cinco vitórias no ano passado, se ele é uma promessa ou se ele ainda teve sorte nos últimos casamentos? Não, sorte não existe não, acho que, pô, está embalado, o moleque está mais... Cinco sortes seguidas, né? Cinco sortes seguidas, que isso, cara, pô, está doido? Não, o moleque está embalado, cara, pô, que bacana, eu encontrei com ele em Vegas, cara, pô, toda vez que ele vê, ele vem, me abraça e tal, conversa comigo, que moleque sangue bom, cara. Não, o moleque, pô, o moleque é batalhador, o moleque é batalhador, está evoluindo, não tem esse negócio de sorte não, pegou o jacaré, pegou caras duras, e tem mostrado evolução, não, tem mostrado evolução, está caindo para dentro dos treinos, e eu acho que ele vai dar o que falar ainda, entendeu? Tem chance de chegar. O Edivaldo Garcia quer saber se você está fazendo algum treinamento específico para lidar com chutes na panturrilha do raquete. Você comentou um pouco sobre isso mais cedo, mas assim, é só para saber se realmente tem algum treinamento voltado só para isso. Está na moda, né? O chute na panturra. Ah, eu estou no lugar onde inventaram isso, cara. Então, eu estou no melhor lugar, claro, a gente está preparando tudo, treinando bastante. O meu estilo não é ficar assistindo o cara me bater, né? Como você vai chutar com o cara mandando um monte de meteoros de pegasus para cima de você? Então, eu vou botar pressão e vamos lá, vamos ver. Ele chuta, eu também chute, ele soca, eu soco, vamos para cima. O Thiago Manzanari, ele diz o seguinte, Marreta, você está com 37, o fato do Glover ter 42 e estar tão perto do cinturão é uma motivação para você? Ah, com certeza. Ver esses caras ainda lutando aí, o Glover, o próprio Joel Romero, de igual para igual com um garoto de 26 anos, pô, que é a melhor motivação que essa? Não, os caras estão, com certeza, motiva bastante a gente aí a continuar mais um pouquinho, né? Mas cada um é cada um, né? O Eduardo Veríssimo quer saber aqui de você, Marreta, qual que você considera a sua melhor e qual que você considera a sua pior apresentação dentro do UFC? Sem dúvida, a melhor foi contra o Jones, por tudo que aconteceu. E eu fui, lutei até o final e muitos acharam que eu ganhei. E a pior luta, cara, eu tive várias lutas ruins, cara, no UFC, como eu falei, passei por vários momentos ruins. Uma luta que fica engasgada, assim, é a minha luta com o Sash, cara, assim, sabe? A luta com o Sash é uma luta que eu queria revanche. É, uma curiosidade minha aqui para a gente terminar, você treina na maior academia do mundo, né? Com a quantidade de material humano e tudo mais. Quem é o cara mais diferenciado que você já viu dentro da academia? Porque, assim, eu lembro do Dan Lambert, né? O dono da academia, dizendo que, na opinião dele, é o Kyoji Origuchi. Japonês, peso galo, né? Que foi campeão do Bellator, agora voltou de cirurgia, reconquistou o cinturão do Ryzen. Que ele diz que, assim, é impressionante que ele faz, assim, em comparação ao pessoal do tamanho dele, né? É, assim, mas você já treinou com tanta gente, já viu tanta coisa dentro da academia. Tem um cara, assim, que você fala assim, pô, esse cara é completamente diferenciado. É, eu acompanho um pouco o treino do pessoal mais leve, porque eles dividem em etapas, né? O pessoal de 77 quilos para baixo e 84 para cima. Mas é o que hoje, assim, um pouco que eu já assisti dele, e todo mundo fala, assim, é um cara diferenciado. Eu assisti também um pouco do treino do Peterian, que chegou agora aqui na academia. O bicho também é sinistro. Pô, grava um treininho do Origuchi com o Ian e manda pra gente aqui, por favor. Não, eu ainda não vi eles treinando, não. O Origuchi ainda não voltou da última luta, né? Mas é, vamos ver quando eles chegarem aí, porque... Dá pra vender pay-per-view desses parrins. Se os dois forem bater uma luvinha ali sem perder a amizade, dá pra vender pay-per-view. Dá pra vender. Aqueles treinos que a galera fala, assim, valia um ingresso. Tem um treino que a galera fala, assim, pô, isso aí valia um ingresso. Maravilha. Marreta, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aí, por essa conversa. É sempre bom a gente entender, né? Como os principais atores, os protagonistas do esporte estão pensando, né? Como é que eles sentem, as dores, o dia a dia também. Então, muito bacana ter a sua presença aqui. Espero que você volte outras vezes também. Não, eu agradeço. Pô, agradeço aí. Renato, Lucas, obrigado pelo convite. Sexto round, tô sempre acompanhando o YouTube, os vídeos de vocês. Muito... comentários muito coerentes, sabe? Da... desse ramo, assim, que eu acompanho muito pouco. O escolho, assim, a dedo que realmente comenta com coerência as coisas. E vocês têm feito um bom trabalho de verdade, sem puxação de saco, sem demagogia. Mas, é, vocês têm feito um bom trabalho. Eu acompanho os vídeos de vocês. Têm feito um bom trabalho. Continua assim que tá legal dizer o que vocês estão fazendo. Obrigado. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. É isso aí, Carrano. Sempre muito bom esse papo, né? Pra gente escutar também o outro lado da equação. O lado mais importante dessa equação do MMA, né? Ah, sem sobra de dúvidas, né? E o Thiago é um cara que tem bastante eloquência, né? Acho que é importante. Ele falou sobre a idade, a experiência. E fica nítido, né? Que ele realmente tem pensado e observado as coisas que passou. E mais legal ainda, né? Fã do sexto round. Aí ficou mais bacana ainda, né? Eu gostei muito da conversa. Espero que o pessoal que tá nos acompanhando também tenha gostado. É, meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro. Muito legal esse papo. Não teremos abraço a cobrinha hoje, né? Porque é uma entrevista. Não teve evento também esse fim de semana. Vou poupá-lo desse constrangimento. Mas a gente segue em frente aí com a programação normal do sexto round. Um grande abraço a todos, principalmente aos membros do canal. E quem quiser escutar esse podcast também, além do YouTube, tem à disposição as plataformas de áudio. Tem o Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. É só procurar lá por sexto round. Um grande abraço e até a próxima. It's all over! E aí